Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao vivo com a presença do Seu Pereira! Uhul! Ok, Hulk, né? Sim. Vamos lá. Ele deixou ali para vocês correntes. Hulk e Alcumar. Hulk e Alcumar. Presente. Hulk e Alcumar. Hulk e Bolsonaro, né? Hulk e Alcumar. Hulk e Alcumar. O bossão não, por favor. Augusto Gomes mandou um tchauzinho para tu. Quem, quem? Augusto Gomes. Ah, outro. Ok. Eu já tive um problema técnico, tanto com o quadro seguro, quanto com o Paypal essa semana. Alguns pagamentos não processaram, eu estou resolvendo disparar na luta. Não acredito, não acredito. Pois é. Lá se faz minha pizza, que não precisa. Mas uma coisa eu tenho que fazer, eu vou começar no Carnaval, eu não não preciso. Ah, legal. E pedir para os compradores não darem as informações do autógrafo do sketch por e-mail. Eu vou selecionar, eu vou selecionar, eu vou selecionar para o pessoal da UOL para pegar mais detalhes. E aí eu, já comprado, já minto todo, invento uma entrada visual. Porque eu ainda não voltei para tampar algo. Eu ainda estou trazendo coisa no castelo branco. Rapaz, eu vi, você mora quase frente à praia, danada. Eu moro de costa. Olha essa época do ano, o trânsito lá do Carlos. É, né? E eu nem ouvi, tá? Até porque escutou o vizinho arrastando o bolo de madrugada. Mas realmente está bom mesmo. Ah, é domingo é que tem o último capítulo? Já, já é agora. Tu lembra qual é o horário? Para ver se eu consigo ver o vídeo mesmo? O horário é de... Acho que é de 10 a 11 horas. Logo depois do Fantástico. É tudo até? É, está muito bom mesmo, realmente eu admito. Aí, muitas pessoas já receberam, já mandaram mensagens. A gente achou lindo, está tudo perfeito. Em compensação, teve uma encomenda. Foi para o Rio de Janeiro, para Ricardo. Que parece que o entregador jogou bola. Ele disse que o livro chegou com as quatro quinas amassadas. Caraca, um livro é uma proteção de nada. E fiquei com o coração na mão. Eu vou fazer o quê? Vou fazer como diz Rodrigo Campeiro de Inês. Você tem que botar na caixa de adamantula? Os entregadores não estão aqui. Estamos com 40 pessoas ao vivo ali. Olha aí, rapaz. Você não tem o que fazer não, rapaz. Para aí, rapaz. Inclusive, Pedro Augusto, que comprou a edição de três mil anos depois, ele disse que ia ficar esperando assistir o vídeo para você fazer de alguma coisa. Ah, é? Aí eu estou com três pagamentos para finalizar. Não interessa o pagamento. O que importa é a arte. Pedro Augusto... Não preciso. Os corredores não vão enviar por agora. Pedro Augusto é Augusto Gomes 64? Não sei. Não sei. Não sei. Foi que nem o momento que eu compartilhei, né? Só no contrato do serviço, por amor. Eu posso aceitar abraço como pagamento. Eu posso aceitar beijo e abraço como pagamento, né? Esse aqui é para... Esse aqui é para... Henri. H... E... R... R... Como é? H... Henri. Ah, sim. Ah, é como se fosse Henry, né? Henry. O que é o nome dele? Aquilo é... Calma. Isso é uma... H... É... M... R... Henry. Vou sobre o nome dele, já é Pedro. Sim. Pronto. Incredible rock. E agora o próximo. Então a Heidi perguntou... What's up, Mike? What's up? I'm getting old. And handsome. It's not as handsome as... Seu Pereira! Esse aí é o melhor... Não é ninguém não. Não é ninguém não. Melhor compositor do Brasil. Eita. Verdade. Pedro é o Old Man Logan. Old Man Logan. Mandou um tchauzinho para o Peru. O Peru está mandando um tchauzinho para você. Oh, tchauzinho Peru! Ok, vamos ao Old Man Logan. Um... Quad City Comics. You are only as old as you feel. Ok, então eu tenho... Eu tenho 300 anos então. Vitor Silva XDS perguntou... Como faço para encomendar uma comissão? Ah... Não estou tomando comissão, estou desculpa. Ah... Falou em português, né? Eu não faço comissão, eu não estou aceitando. É porque eu estou com muito trabalho. Estou fazendo só essas aqui porque são rapidinho. Você compra um GB desse, aí você ganha um. Mas... Comissão não dá. Amado não me deixa... Não me deixa quieto. E também tem meus projetos pessoais e tal, aí... Felizmente não dá. Travis McNamara. You are the monster Brazilian. The oque? The oque? The monster Brazilian. The monster? É. I'm gonna take this as a compliment. Ok... O velho Logan. Now doar. Mike, fera demais. Forte abraço. Outro, outro... Ele agora está pedindo uma dica de como iniciar. Para quem está iniciando. Para quem está iniciando, é fazer o próprio quadrinho e se autopublicar. Do mesmo jeito que eu fazia, como eu fiz também, que era fazer meus fanzinhos. Só que agora é mais fácil. Você tem internet, você tem catarse, você tem redes sociais. Antes eu só conseguia fazer meus fanzinhos chegar a 200 pessoas, no máximo assim, morrendo. E aí quando ia vender, num evento daqueles tipo... Nem evento tinha. Agora tem um monte de evento aqui no Brasil. Tem um Mastrazine, mas o Mastrazine já foi no final dos 90. É. Não era uma das organizadoras. Ah, e hoje está tudo mais fácil, né? Basta você fazer o seu quadrinho e divulgar ele nas redes sociais. E tem editoras online, como a da Kindle, da Amazon. Qual é aquela das que você falou? Tem a... 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 Ah, o formato do arquivo. Ah, o formato do arquivo. É. Denis Sabino, quantos anos de carreira, Grande Mike? Eu comecei... Meu primeiro trabalho de pago foi em 85 e eu sou rindo matemática. Então, você tem que fazer as contas. E o do Menlogan passou a sentir frio depois de velho, né? Que ele só usa essas... Nesse casaco dele. Esse casaco dele. Esse casaco. Olha ele meio podão, né? Quatro sitcoms. Dizem que daria qualquer coisa para... Esse sketch do Logan. Ok, vamos conversar. Ele... Só não diga esse problema difícil. É. Esse... Ele já tem um honra. Ítalo Santos. Foi um intenso prazer te conhecer pessoalmente. Foi um privilégio. Um cara demais. Humildade em pessoa. Ítalo amigo de Gabriel Jardim da cidade de Souza. Sim, sim, Gabriel, Gabriel. Manda um tchau pra Rússia. Pra quem? Rússia. Rússia? Olá, Rússia. Ok. Álvaro Costa Arte. Hoje eu desenho quadrinhos por conta de um feedback que recebi seu. Ah, que massa esse. Legal. Gostei de saber. Esse é pra quem? Pedro. Pra uma pracinha, tá? Tá ao vivo aqui. Minha esposa. Desculpe não. Não colide para os olhos. Pedro, né? Sim. Sim, sim. Sketch Art Eduardo. Mike, você vai estar mais uma vez na CXXP desse ano? Sim. Sim, sim. Estarei. E... Ah... É, tenho uma surpresa mas não posso dizer agora. Joga. Tudo que eu tenho a dizer é segredo. Ok. Vou do meu logo. Pedro Augusto. Lupercito... Lupecio Brito. Para ganhar um desenho tem que comprar qual HQ? Ok. Terminando depois e quadros. Quadros. Cadê quadros? Eu coloquei... Por trás dessas caixas dá um melhor imposto. Quadros. Minha melhor criação. Que ninguém conhece. E três mil anos depois? Ah... Nau do ar. Manda um abraço para Nova Oriente e Ceará. Hello Nova Oriente e Ceará. Tudo bem? Qual o preço de 30 anos depois? Aí ele quer metade do rosto. O Homem-Aranha clássico e do outro lado o Duende Verde. Certo. Sim. Marcelo Santos. Qual o preço de 3 mil anos depois? Manda um e-mail para mim. Qual e-mail? Por quê? Por quê? Porque você tem que calcular o peso, né? O local onde é. Tudo bem. Mas pode dizer por cima assim mais ou menos e dizer que depois... Mas não é isso. Fica faltando, né? Não. Não, né? Tem uma série de detalhes. Tem uma série de detalhes. Tem uma série de detalhes. Ela é muito meticulosa. É muito, muito meticulosa. Você tem que mandar um e-mail para a Paloma. Paloma. M. Diniz. Arroba gmail. Porque ela é muito detalhista. J.P. Real não. J.P. Cardoso. Manda um abraço para o Marizal Rio Grande do Norte. Acredito. Um Marizal? É. Oi Marizal. Beleza. Olá para a Espanha. Olá Espanha. Olha essa vida machucada. Sim. Deixa eu ver como é que é o olho do doente verde. Alguma coisa assim, né? Ele tem um nariz com... Ele tem um olho arredondado. Arredondado, né? Tem um olho doido assim, né? E aí tem uma... Tá começando a não dar trabalho. Eu não tô gostando desse negócio. Ah, nossa. Aí tem um sorriso também, né? Sorriso muito doido. E o castelo é maior. Como é que vai ser a metade aqui, rapaz? Deforma do lado do outro bairro. Sei não, rapaz. Rodrigo Costa Arqueiro. Mike, é chato desenhar mãos? Não, eu gosto de desenhar a mão. É... Eu tenho mais dificuldade em desenhar... Na verdade, eu tenho mais dificuldade em desenhar um corpo inteiro. É... Sem ser de um ângulo. Porque como eu não tive aulas de anatomia, nada disso, então eu... Assim, eu não tenho muita noção sobre isso. Eu faço... Não é doido, assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu surro pra ficar bom. Por isso que eu sempre boto em um ângulo, assim, pra disfarçar a minha... A minha dificuldade. Isso. Tem como o gosto do lado do outro lado. Sim... Ah, ele tem também um chapéuzinho assim. Ele tem um chapéuzinho. Cesar Brumarte. Olá, Mike. Eu desenho um desde criança. Admiro muito o seu trabalho. Oh, legal. Obrigado. Como assim desde... Ah, pensei que me conhecia desde criança. Porque aí eu ia ser velho. Eu não sou, cara. É só um rosto. Ah, olha aí. Samucas777. Mike, seu pai era fera na bic. Me inspira nele. Ah, obrigado. Assim, é porque o nariz dele é bem curto. Ah, é, né? Sim. Ah, legal. Faz sentido, faz sentido. Grande Deodato, tudo bem? Como você desenvolveu sua técnica tão incrível, teu traço é inconfundível. Onde começar? Abraço de todos, Sergipe. Uel Oliveira 9083. É, eu acho assim, a pessoa vai desenvolvendo sem saber, assim. Você vai absorvendo as suas influências e tal e termina aparecendo o seu estilo. Quando você é menos esperado, você tem um estilo. Ah, eu só sou porque eu tenho um estilo meu mesmo quando alguém me disse que, ah... É, quando eu vi algumas pessoas dizendo, ah, parece o estilo de Deodato e tal. Eu... Ochei, eu tenho um estilo. Ah, então assim, é uma coisa que vem sem... Sem você esperar. Cleiton C. Souza. Quando sai, eu trabalho com o Neymar. É... Que trabalho com o Neymar? Eu não sei. É um segredo. Não, é porque assim, meu amigo Neymar tem um bocão gigante. E ele falou, mas não aconteceu nada. Você não sabe de nada. Você esqueceu tudo. E brevemente teremos notícias sobre alguma coisa que pode ser, eu não sei, o que você acaba de saber que não sabe. Neomithology 360. Mike, você é meu idol. Por favor, diga oi para mim. Olá, eu? Ou... Olá, você? Olha essa capa que bonita. Ah, legal. Cauã Cerqueira. Manda um abraço para o Gordon. Ei, Gordon. Como você está? É Gordon ou Gordo? Vai que é Gordo, não? Não é Gordon. Tá aqui. Vai para o Gordo. Oi, Gordo. E o Gordon. César Bruma... Ah, já foi. Já li já isso aqui. Flávio Arte 32. Falarei que nem Raulando Lero. Da Escolhendo Professor Raimundo. Amado Mestre. Esse negócio aqui está dando trabalho. Quem é o cara que pediu isso aqui? Josh. Josh. It's taking too long, Josh. Josh. Why, Josh? A Valente 27. Quando você descobriu que tinha talento para desenho? Aos... É, aos 13 anos. Eu já sabia que ia ser desenhante de quadrinhos. Que... É... Já sabia. É... Porque é uma sorte, né? Muita gente não sabe que vai fazer... Tem 40 anos e ainda não sabe o que vai fazer, né? Eu tive a sorte de saber que eu... Ia ser desenhante desse essa época. Ah, ficou fantástico. Antes Anderson. Mike, foi uma vena na CXSP ano passado. Print do Thanos e modurado com carinho. Ah, legal. Bacana. Ok. Sketch Art Eduardo. Como faço para adquirir um sketch seu? Foco nela. Foco nela. Vai ali. Eu vou explicar, porque ela é muito meticulosa. Mas é o seguinte. Você precisa adquirir ou quadros, ou 13 anos depois. Você vai escrever para essa garota aqui, do Cabelo Rosa, Paloma Denis. Aliás, o e-mail é palomandiniz.com E ela vai lhe dizer preços e etc, etc, etc. E pronto. Aí você ganha um sketch desse. Esse aqui é pra quem? Como é o nome do Paloma? Josh. J-O-S-H. Se tiver americano é tu. O nome mais que dá o dado está falando. Uma aranha barra... E acabou? E acabou, pessoal! Estamos aqui nos expedindo. Paloma Diniz, que gosta muito de falar. Esse aqui é o Dasdley, o mestre da câmara. E aquele é o Seu Pereira, o melhor compositor do Brasil. Pega todo mundo. E aí, rapaz, deixa eu te falar. Não, pega todo mundo, pega todo mundo assim e dá carona. Até a próxima. E aí, rapaz, deixa eu te Ryan Ik信 Che. Cara, caixa em Bennett. Tchau.